Ontem, pela manhã, quando em rondas pela cidade de Malta, fomos informados de que havia um mandado de prisão em aberto contra o senhor de Acunha, Tiquim de Zecândido, onde foi intensificada as rondas naquela localidade e ao depararmos com o acusado, foi feita uma abordagem, onde foi localizado com o mesmo, um punhal de aproximadamente 12 polegadas e uma pequena quantidade de maconha. Que foi informado ao mesmo sobre o mandado e logo em seguida, conduzido à delegacia local para os procedimentos, que destacamos o esforço do destacamento local para dar cumprimento a todos os mandados em prisão que assim nos cheguem e darmos uma sensação de segurança e tranquilidade à localidade.